Nosso bate-papo de hoje é sobre o que faz o ateliê dar certo. Obviamente aqui a gente vai conversar, vou falar da minha opinião e da minha experiência, né? Eu tenho um ateliê, pra quem tá chegando aí, ainda não me conhece, né? Quem ainda não ouviu todas as minhas histórias, porque eu vi que tem gente aí que já sabe de cor salteado muitas das minhas histórias. Mas pra quem não tá chegando agora, tá me conhecendo agora, eu tenho um ateliê desde 2014. Iniciei em função da minha segunda gravidez, iniciei em casa, ainda é em casa, mas na mesa da cozinha, com poucos recursos, uma máquina pequena, enfim, né? Esse começo, assim, que a gente vai meio que na coragem, né? E vai fazendo. Ó, Cássia, tô pintando aqui, te ouvindo, sou de São Paulo Capital, te acompanho desde o começo. Coisa boa, eu fico muito feliz. E aí, claro, né? Eu passei por um processo de 2014 até aqui, um processo cheio de desafios, um processo cheio de esforço, de muito aprendizado, de erros e acertos. E, graças a Deus, o meu negócio, eu costumo dizer que o meu ateliê me salvou, né? Lá naquela fase da minha separação, saí de um relacionamento abusivo, tive condições de fazer isso porque eu tinha o meu próprio negócio, então podia morar em qualquer lugar. E aí, fui morar na zona rural até por questão de me proteger um pouco mais, né? Perto da minha família e tudo. E o ateliê sempre vendendo, sempre produzindo, né? Tendo ali o nosso sustento. Depois, o negócio foi crescendo, foi... E, assim, eu tô ainda trabalhando nisso. E talvez vocês vão me ver um pouco menos nas redes sociais, porque tô numa fase de impulsionar a cultivar a marca que eu criei, né? Minha marca... Tô num processo aí agora de estruturação, de planejamento, pra poder atender um volume de vendas maior. Então, é muita dedicação, mas eu sou a artesã que eu comecei lá na mesa da cozinha e que, sem investimentos externos, fui construindo o meu negócio. Então, eu acredito que eu tenha trilhado um caminho onde, de certa forma, eu consiga, né? Dividir, pelo menos, a minha opinião dessa trajetória que eu criei sobre o que faz um ateliê dar certo, né? Pra mim, pra mim, muito do que fez e faz diferença é pensar que o que faz um ateliê dar certo e, na verdade, o que faz qualquer negócio dar certo, né? É a gente ter uma visão ampla sobre a movimentação financeira que acontece. Porque eu acho que, no fim das contas, o grande objetivo é, sim, que a gente tenha um retorno financeiro com o que a gente tá fazendo. Então, eu considero que, de fato, a parte financeira, ela é meio que... Como é que eu vou dizer? Eu acho que a parte criativa é a alma do negócio, né? Mas eu acho que a parte financeira é o coração, talvez, né? Ou o cérebro. Vamos ver. Parte artística é a alma. Parte financeira é o cérebro, né? É o racional e as vendas, talvez, sejam o coração, né? Aquilo que faz o negócio continuar pulsando. É, tá bom. Porque é estratégico, né? É tu olhar pro teu negócio de uma forma estratégica, entender que o teu ateliê é um negócio, independente se a produção do teu produto é artesanal ou não, assumir a responsabilidade de fazer esse negócio acontecer, crescer, né? Gerenciar, entender o que é o dinheiro que entra, o dinheiro que sai, entender um pouco da logística, né? Como que eu vou fazer esse giro de entrega, de reposição de material? Onde que eu vou buscar? Quais são as opções de vendas que eu tenho? Então, essa parte de olhar para o ateliê como um negócio que precisa ser gerenciado e não só produzir peças, é o que vai fazer o ateliê dar certo. É o que faz uma lojinha de sapato dar certo. É o que faz uma lojinha de roupa dar certo. É o que faz uma padaria, uma confeitaria. É o que faz qualquer tipo de negócio dar certo, né? Se a gente não cuida dessa parte, se a gente não tem uma meta, se a gente não sabe quanto precisa alcançar, qual é o nosso objetivo financeiro com o que a gente está fazendo, a gente, às vezes, não tem esse impulso de buscar por alternativas, né? A gente conversa muito sobre vendas. E eu vou, de novo, batendo uma tecla aqui que se fala, hoje em dia, muito em redes sociais. Redes sociais são o máximo, gente. Assim, as redes sociais, elas alavancam muito o nosso negócio, mas elas não são a única forma, né? É, ué. Elas não foram a única forma de venda para mim, elas não vão ser também daqui para frente para cultivar. Tanto é que eu estou montando uma estrutura de negócio para cultivar, um planejamento de negócio, e faz parte do meu planejamento achar pontos físicos, outras lojas, para serem pontos de vendas do meu produto. Né? Essas lojas, elas, claro, eu vou fazer uma seleção, vou ver qual está alinhada com o meu posicionamento, mas vai ter lá uma equipe de vendas que precisa bater meta e que vai vender o meu produto lá também. Então, não só a rede... Claro que tem a rede social também no planejamento. Tem a rede social, tem a loja online, tem tudo no meu cronograma ali de planejamento do negócio. Mas tem o ponto de venda físico lá para alguma... Procurar, negociar com algumas lojas. E... E, claro... Essas lojas, elas vão ser selecionadas, como eu falei antes, porque nem toda loja pode vender o meu produto pelo preço que precisa vender para que eu, aqui do outro lado, consiga manter minha margem de lucro, né? Claro, uma margem de lucro de atacado nesse caso. Mas tudo precisa ser planejado, gente. A gente tem que ser uma... Resolvedora de problemas. A gente tem que parar de ser só o operacional, só a pessoa que executa. E a gente tem que dar, assim, ter uma visão mais ampla sobre o que está acontecendo para que a gente possa tomar decisões. E essas decisões, muitas vezes, vão ser aprender alguma coisa que eu não estou sabendo fazer, sei lá, contratar uma pessoa... E eu não digo contratar uma pessoa fixa, às vezes que venha uma vez por semana para fazer cortes, às vezes um social mídia para cuidar das minhas redes sociais, às vezes um gestor de tráfego para fazer um anúncio que ganhe por comissão de vendas para uma loja, e aí montar uma estrutura, sabe? É eu saber tomar decisões a respeito do meu negócio, entendendo quais são os pontos fracos e onde eu preciso potencializar. Eu percebo que artesãs, elas olham para o negócio só para a produção de produto. E aí limitam o ateliê à produção de peças. E a produção de peças é uma parte só do negócio. Então eu preciso, inclusive, olhar para a produção de peças e pensar esse produto, quanto tempo eu levo para fazer? É viável eu fazer ele dessa forma? Eu preciso fazer alguma adaptação que não comprometa a qualidade do produto? Eu consiga diminuir o custo, diminuir o tempo de produção para poder ter uma margem de lucro melhor? Então pensar desse jeito. Olha, essa peça que vale a pena ter no meu portfólio, essa eu consigo ter uma margem de lucro maior, então quando eu for fazer divulgação, eu vou divulgar essas, porque para mim é muito mais vantagem vender isso aqui do que vender uma peça que me dá mais trabalho. Eu, por exemplo, as bolsas maternidade, gurias sempre foram meu carro-chefe, foram elas que alavancaram o meu ateliê. Eu fiquei conhecida porque eu fazia elas, mas não é o produto que me dá a maior margem de lucro porque eu levo muito tempo para produzir uma bolsa. Só que, o que eu fiz? Eu conhecendo a margem de lucro dos meus produtos, conhecendo o tempo de produção dos meus produtos, eu coloquei foco em divulgar peças que eu poderia produzir mais rápido, dar um giro mais rápido, né? Peças que têm uma margem de lucro maior com preço de venda menor. Então são decisões que eu preciso tomar no dia a dia do meu negócio que vão fazer o negócio dar certo. Eu posso ser uma artesã intermediária, nem iniciante, nem avançada. Posso ser uma artesã intermediária e vender muito, muito dos meus produtos se eu conseguir conciliar todas as etapas do negócio. E eu posso ser uma excelente artesã, porque os meus produtos são magníficos e eu não conseguir sair do lugar do meu negócio porque eu não faço a gestão dele, eu não olho pra ele como um processo. Eu vou passar a gestão dele, 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 eu vou passar a gestão dele,